A humildade vem de ver se tu vai logo perceber Meu cunho é pesado e acelero pra valer Viva o progresso, viva a nossa família Mais de um milhão e valorizo cada um em minha vida Quantos rolês foram na antiga solidão? A noite estressado, afim de uma distração Obrigado ao meu Deus, hoje bato no meu peito Ganhei reconhecimento sem tirar o meu respeito São várias mina, vários aliados do meu lado Mas nunca esqueci daquele meu passado Fluxo nervoso, quem não para e reconhece Moleque da 150, hoje de 600 na BR Piloto do Aciac somente quer gravar Os rolê que dava antes tá aqui pra registrar Mas pera, não confunde porque essa é minha vida Digita no YouTube, Renato Garcia Aqui corro o perigo, mas eu sei não tô sozinho Se vocês tão comigo, família, é disso que eu preciso Impine, me arrisco, me bate a nostalgia Escutar um berro forte, sou eu Renato Garcia Aqui corro o perigo, mas eu sei não tô sozinho Se vocês tão comigo, família, é disso que eu preciso Impine, me arrisco, me bate a nostalgia Pode escutar um berro forte, sou eu Renato Garcia Parece que foi ontem na BR, meio frio Em cima da 150, vem um arrepio O cano é 4 e 1, mas sem ele eu sou notado Não tô minha, mostrando, impino, sabendo o que faço Mas sempre consciente, isso é importante Carrego vários sorrisos, mesmo estando longe Tamo prosperando e a inveja te afeta Mostrei o meu mundo em cima da motocicleta Aqui corro o perigo, mas eu sei não tô sozinho Se vocês tão comigo, família, é disso que eu preciso Impine, me arrisco, me bate a nostalgia Quando tu escutar um ronco, sou eu Renato Garcia Aqui corro o perigo, mas eu sei não tô sozinho Se vocês tão comigo, família, é disso que eu preciso Impine, me arrisco, me bate a nostalgia Quando tu escutar um berro forte, sou eu Renato Garcia Quando ouvi um ronco forte, sou eu Renato Garcia E aí Eu sei lá Eu sei lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.